A paz do Senhor seja com todos. Quem que não veio sexta, sábado e hoje de manhã e à tarde e ainda não ganhou esse livro aqui, tem alguém? Fica com a mão erguida, faz assim. Aliás, vamos fazer o seguinte. Quem ganhou, senta. Quem ganhou, senta. Quem não ganhou, fica de pé. Vocês não ganharam? Não ganharam? Mas vão ganhar agora. Vou pedir ajuda para os obreiros. Espere aí, fique de pé até ganhar, tá bom? Isso. Quem ganhou, vai ganhando, vai sentando, tá? Está chegando. Todo mundo gosta de ganhar coisas, fala sério. Às vezes a gente vai num lugar, ganha um chaveirinho e fica contente, né? Ganha uma canetinha e gosta. Imagina esse presente aqui que é eterno, né? Você sabe que durante a grande tribulação vai ter um anjo pregando o evangelho eterno? Para você ver como a coisa vai ficar feia, hein? Um anjo precisar pregar. Por enquanto, são homens que pregam. Amém. Agora que todos ganharam, vamos ficar todos de pé, por favor? Pegue a palavra de Deus. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Esse livro de Atos foi escrito por um médico chamado Lucas, Lucas, que se converteu ao cristianismo. Ele era um médico estrangeiro. E ele é o autor também do Evangelho segundo Lucas. E Lucas se converteu com a pregação de Paulo. Era um homem que tinha mente científica. Era um pesquisador. E ele que teve a ideia de entrevistar a Maria, entrevistar as testemunhas vivas da época para fazer aquele compêndio que se transformou no Evangelho segundo Lucas. Mas depois, como ele se tornou companheiro de Paulo nas viagens missionárias, ele foi fazendo uma espécie de relatório dos fatos que aconteciam com aquela igreja que estava nascendo, a igreja cristã. E ele relata a vida dos salvos após a ascensão de Cristo. Como é que a igreja viveu depois disso? E o livro de Atos dos Apóstolos, se você ler ele até o final, você fala, ué, cadê o fim? Dá a impressão que a história foi cortada assim, repentinamente. E não é que Lucas não tenha tomado cuidado de encerrar o relato de Atos. É que o livro de Atos dos Apóstolos ainda não acabou de ser escrito. Esse livro ainda está sendo escrito. É um livro que está em elaboração. É o tempo da igreja. E Lucas, ele abre assim. Ele escreve. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. E se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver que ele começa também dirigindo para esse Teófilo. Esse nome é grego. Teófilo é um nome grego. Quer dizer amigo de Deus. Teófilo era um novo convertido. Lucas escreve para alicerçar a fé do Teófilo. O primeiro tratado que ele fez é o que nós conhecemos como Evangelho de Lucas. E agora ele escreve aqui para o Teófilo. Para contar a história da igreja. Então, vamos lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Que bom que Lucas fez esta pesquisa, porque se não fosse o Lucas, a gente não saberia que após a ressurreição, Jesus ainda continuou na terra por cerca de 40 dias. graças a Lucas. Nós temos essa informação. Não é que ele ressuscitou, apareceu para o pessoal e subiu em seguida. Ficou mais de um mês na terra. Ficou 40 dias na terra. Que legal, hein? Que legal. Se não fosse Jesus, a pessoa que apareceu ali depois da cruz, os amigos dele iriam reconhecer. Não, esse é um farsanto, esse não é Jesus. Mas eles puderam ficar com Jesus por 40 dias. E eu acho que até foi proposital isso. Porque nas primeiras aparições que Jesus fez após ressuscitar, as pessoas tinham dificuldades de reconhecê-lo. e é óbvio, apanhar do jeito que ele apanhou, três dias depois, a cara está toda amassada mesmo, inchada, deformada. Eu acredito que ele ficou propositadamente, esses 40 dias depois de ressuscitado, para desinchar, para o rosto voltar ao normal, para as pessoas conviverem com ele. e principalmente para provar que ele não era um fantasma. Porque algumas religiões afirmam, como as testemunhas de Jeová ensinam, que Jesus ressuscitou em espírito. Como é que alguém pode ressuscitar em espírito? Só dá para ressuscitar em carne. E Jesus, ele vai ficar 40 dias com os discípulos também para provar que ele não é um fantasma. Ainda que possa atravessar paredes. Ainda que possa entrar em recintos fechados, com as portas e janelas trancadas. Ainda que ele possa fazer coisas extraordinárias, como se deslocar rapidamente de um lugar para o outro. E ele prova que ele não é um fantasma, que ele não é um espírito. Ele afirma que ele ressuscitou ele mesmo com o mesmo corpo e que ele é de carne e ossos. Então, esse início aqui que Lucas nos oferece no início do livro de Atos é elucidativo, é legal. Poxa, que legal. Depois você precisa ler aí o restante do livro de Atos. Mas eu quero reler especialmente o versículo 3. Aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Muitas e infalíveis provas. Porque ele tem que provar que ele ressuscitou amados. É um absurdo, não é? Bastaria vê-lo vivo, mas ele tem que provar. se apresentou com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Jesus, ele fica com os discípulos, mas não só com aqueles doze. Está escrito que 500 pessoas irão ter o privilégio de vê-lo ressuscitado. 500 testemunhas. Mas mesmo entre as 500 teve gente que duvidou. Já já nós vamos ver isso. E essa é a grande questão, a principal questão da fé da humanidade. Porque disso depende a salvação da pessoa acreditar nisso. e há um embate, há uma polêmica. O Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, declara lá, é um livro escrito por Malmé, 600 anos depois de Cristo, declara que na verdade Jesus não foi morto na cruz e sequer morreu. Que aquilo foi uma simulação. E os muçulmanos acreditam nisso. As testemunhas de Jeová são ensinadas que Jesus ressuscitou em espírito, que aquele corpo não era ele, que ele simulou a ressurreição. Quer dizer, então Jesus seria um mentiroso porque Jesus disse, sou eu mesmo. Então eles seriam mentirosos, segundo as testemunhas de Jeová? Seriam um enganador, um embusteiro, porque diz que é ele mesmo quando não é ele? Essa questão é gravíssima e muita gente está com a fé doente por causa disso. Então nós vamos falar sobre isso. Porque hoje, amados, hoje nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor. Hoje de manhã, a primeira hora, ele apareceu para Maria Madalena. Ela agarrou nos pés dele, juntamente com as outras mulheres, que Jesus teve que dizer, não me detenham, me larguem. Se ele fosse um fantasma, né? tanto ele é de carne e ossos que as mulheres puderam agarrá-lo. Está lá isso. As mulheres foram contar para os discípulos que ele tinha ressuscitado e eles não acreditaram. Aí Jesus, hoje à tarde, ele apareceu para dois discípulos no caminho de Emmaus. Um deles era o Cleópas e o outro era o Simão Pedro. Viram Jesus, reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. aí eles voltam de Emmaus, que era uma aldeinha pequena, e correm para Jerusalém naquele domingo para avisar Jesus apareceu para a gente, mas nem eles testemunhando os outros apóstolos acreditaram. Aí, Jesus aparece no meio dos apóstolos e é isso que nós vamos ver já já. Ele aparece no meio dos apóstolos e mesmo eles vendo Jesus eles duvidam. Até que Jesus pede algo para comer para provar que não é um fantasma e come na frente deles. Aí eles acreditam, só que Tomé não estava lá quando Jesus apareceu para os discípulos. Aí Tomé diz, eu só vou acreditar se eu vir as marcas nas mãos, nos pés e se eu cutucar ali a ferida com o meu dedo. Você vê? Ninguém está acreditando. A gente bota a culpa no Tomé, ele é o apóstolo da dúvida. A pessoa fala, eu vou fazer o teste de São Tomé, só acredito vendo. Mas Tomé não foi o único que duvidou. A própria Maria Madalena não acreditou que ele ia ressuscitar porque hoje de manhã ela estava indo no cemitério levando o perfume para perfumar o cadáver porque acreditava que ele estava morto. Então é uma polêmica, é difícil acreditar. Como uma pessoa que sofreu como ele sofreu, que foi brutalmente ferido, torturado, como que essa pessoa pode voltar da sepultura vivo três dias depois. Isso é surpreendente. Nós vamos ver isso já já. Porque ele se apresentou com muitas e infalíveis provas. E o que eu acho legal é que naquele domingo da ressurreição, antes que o domingo acabasse, ele apareceu para os discípulos. Pedro, Tiago e João eram os principais amigos de Jesus e foram um dos últimos a vê-lo. Hein? Mas antes que o domingo acabasse, ele apareceu para os demais discípulos. Hoje, antes do domingo acabar, você vai ter uma visão gloriosa do Senhor Jesus. Hoje você vai ter a certeza que Jesus Cristo está vivo. Então eu vou reler o versículo 3 e você repete em seguida. Vamos lá. Aos quais também bem alto. Aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Você vê que ele continua pregando depois de ressuscitado? Falando a respeito do reino de Deus. Aí ele passou a tarefa para a gente. E nós vamos continuar essa tarefa hoje. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você crê nessa palavra que a gente leu agora? que depois de ressuscitado ele ainda caminhou nesta terra esteve com os discípulos pelo prazo de 40 dias. Quem acredita? E que depois disso ele subiu aos céus? E você acredita que aquele que subiu aos céus você acredita que ele vai cumprir a promessa que ele fez? Ele disse o seguinte na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou luteria a dita pois eu vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais também. Você crê que ele vai cumprir esta promessa? Ele disse isso há quase dois mil anos atrás sendo ele o maior engenheiro que já existiu o maior construtor que já existiu o maior arquiteto que já existiu o maior empreiteiro que já existiu possuindo todos os recursos do universo não só desse planeta mas do universo com mão de obra de miríades de anjos excelentes e poderosos você acha que as mansões celestiais ainda não estão prontas? Você acha que dois mil anos depois com a farta mão de obra poderosa que ele tem porque na sua ressurreição desceu um anjo do céu tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro e aquela pedra enorme pesada rolou sozinha imagina um anjo desse na construção de uma mansão não precisa nem de carriola nem de guindaste faz assim sobe a pedra já pensou? ele com uma mão de obra privilegiada dessa milhares e milhares de anjos milhares de milhares de anjos com todo o material de primeira qualidade mármore lá é ladrilho viu? mármore lá é ladrilho você acha que vinte séculos depois as mansões ainda não estão prontas? eu tenho certeza que lá no céu já está tudo preparado e aqui na terra também já está quase tudo pronto ele disse quando vocês virem essas coisas acontecendo levantai as vossas cabeças e olhai para o céu porque está próxima a vossa redenção e tudo que ele falou que um dia iria acontecer está acontecendo na nossa geração então aqui também já está quase tudo pronto se lá em cima já está pronto e se aqui embaixo já está quase tudo pronto o que que está faltando para ele começar o arrebatamento da igreja falta só uma coisa só uma coisa o último sinal a se cumprir ele disse e este evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim de repente só falta pregar o evangelho para um visitante aqui dentro de repente só falta uma pessoa ouvir o evangelho em qualquer igreja e sei lá completou o número das mansões a minha já está garantida gostaria muito que você fosse meu vizinho eu vou morar num bairro super chique quero que você seja meu vizinho mas eu vou poder visitar você que nem ele visita a gente instantaneamente vou dar um pulinho lá na tua casa cheguei nosso corpo vai ficar igual o dele glorificado igual o dele nós vamos viajar como ele viaja tchum e nós vamos aprender a viajar assim sabe quando no arrebatamento no abrir e piscar de olhos quando tocar a última trombeta o nosso corpo será glorificado transformado a semelhança do dele e zoom mais rápido do que um piscar do olho estaremos lá nas nuvens do céu olhando o senhor face a face e contemplando o nosso salvador na beleza da sua santidade esse dia está chegando vale a pena ser fiel vale a pena perseverar porque o fim está chegando diz a palavra que todo olho o verá até aqueles que o traspassaram até aqueles que furaram as suas mãos os seus pés e o seu lado todo olho o verá e aí toda língua confessará que Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus pai diante dele todo joelho se dobrará bem-aventurados aqueles que acreditam agora sem ver e dobram os joelhos diante do senhor esses são bem-aventurados e que bom que você é um deles você crê nessa palavra portanto quem crê que maravilha que maravilha então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas que você puder dar neste momento e enquanto você aplaude abra tua boca e diga glória 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 a Deus mas glorifica mesmo faz esse glória sair daqui ó do fundo do vento lá das entranhas glória 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 isso glorifica continua você que está ouvindo pela rádio assistindo pela tv ou pela internet junte-se a nós aqui em São Paulo vamos glorificar a Deus juntos você que está ouvindo a distância glorifique a Deus conosco agora ô glória pai querido a gente não vê a hora a nossa alma suspira ajuda-nos a perseverar até o fim ensina-nos a pregar a tua palavra para que o número de salvos seja completado e comece o arrebatamento do teu povo ah pai querido a tua palavra vai ser pregada estas pessoas não vieram aqui para escutar homem algum todos querem ouvir a tua voz a tua palavra então toma a boca do pregador toma os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do senhor jesus diga amém jesus poder se assentar por favor foi muito bom você ter ganhado o livro jesus a vida completa quero que você abra esse livro jesus a vida completa na página 181 porque jesus hoje de manhã apareceu para maria madalena e para as outras mulheres hoje a tarde ele apareceu para os dois discípulos no caminho de emaús e agora ele vai aparecer para os demais discípulos entre os quais eu incluo você amém acharam página 181 quando você ver no começo da frase lc significa que esse detalhe foi dado por lucas quando você ver ali no meio da frase jo significa que esse detalhe foi dado por joão quando você ver no meio da frase mc significa que o detalhe foi dado por marcos quando você ver no meio da frase no início da frase ou em qualquer lugar mt significa que aquele detalhe foi dado por mateus o que nós fizemos nesse trabalho foi cruzar o relato dos quatro evangelhos colocando tudo na provável ordem cronológica em que os fatos ocorreram então acompanhem comigo está escrito assim enquanto ainda falavam nisso na tarde daquele dia enquanto ainda falavam nisso o que os dois discípulos que viram jesus em emaús conseguiram chegar em jerusalém e avisaram os outros apóstolos que estavam trancados no cenáculo que jesus tinha aparecido e que ele estava vivo que ressuscitou e eles estavam falando isso para os outros e os outros estavam ouvindo porque o testemunho da ressurreição de jesus tem que ser dado por homens mas aqui o próprio jesus virá e dará o seu testemunho porque as pessoas tem dificuldade de acreditar continuando enquanto ainda falavam nisso na tarde daquele dia isto é do domingo da ressurreição o primeiro da semana está vendo na tarde daquele dia o primeiro da semana qual que é o primeiro dia da semana domingo estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus eles estavam apavorados tinham medo dos judeus eles tinham medo de serem denunciados presos e também crucificados porque aquilo podia virar moda mataram o mestre porque não matar os discípulos eles estavam ali reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus e diz aqui lucas dá esse detalhe o mesmo jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes paz seja convosco ora se eles estão no cenáculo com as portas e janelas trancadas escondidos como que jesus entrou ali no meio não foi pela porta nem pela janela nem pelo telhado ele simplesmente apareceu no meio deles pra mim isso bastaria como prova pra mim isso bastaria se jesus aparecesse aqui agora bastaria pra você só a aparição dele no meio dos discípulos pra mim já me convenceria e ainda ele saudou paz seja convosco mas eles espantados quem é que não leva um susto hein mas eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito ele porém lhes disse por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações olhai as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo apalpai-me e vede porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho e dizendo isso mostrou-lhes as mãos os pés e o lado sou eu mesmo jesus cristo coloca o próprio corpo para uma perícia me examinem sou eu mesmo se jesus não tivesse ressuscitado se o que as testemunhas de jeová aprendem e divulgam fosse verdade então jesus cristo seria um mentiroso porque ele estaria dizendo que sou eu mesmo quando na verdade não seria olha só ou as testemunhas de jeová estão mentindo ou jesus está mentindo como eu sei que jesus nunca mentiu eu vou ficar com jesus não é nunca houve engano na sua boca para que ele iria enganar os outros os líderes das testemunhas de jeová dizem que ele usou uma teofania que ele pegou um outro corpo e simulou para os discípulos a sua ressurreição que na verdade o seu cadáver foi tirado da sepultura por jeová e está guardado para o dia do juízo final eles dizem que jesus só ressuscitou em espírito mas jesus está desmentindo essa teoria vamos reler olha o que jesus pergunta por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações por que a dúvida olhai as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo aí ele oferece o corpo para ser apalpado ele oferece então a oportunidade de se levantar uma prova material de que é ele apalpai me vede porque é um espírito e as testemunhas de jová são ensinadas que ele ressuscitou em espírito jesus está dizendo apalpai me vede porque é um espírito não tem carne nem ossos como vedas que eu tenho que eu tenho os líderes das testemunhas de jová ensinam está lá no livro poderá viver para sempre no paraíso na terra está lá que jesus ressuscitou só em espírito mas jesus está dizendo eu não sou um espírito apalpai me e vede porque um espírito não tem carne e ossos como vedas que eu tenho amém não fica abrindo tua porta para as testemunhas de jová não eles são treinados para ter muita educação e gentileza e bater na tua porta mas eles entram com a morte não pense você que o curso gratuito que eles dão é para a tua edificação é para a tua destruição porque eles dizem que jesus é mentiroso eles ensinam que jesus não é deus eles ensinam que jesus está morto e quando admitem a ressurreição vem com essa história de que ressuscitou em espírito que história é essa tem gente que acredita toma cuidado porque sobem dúvidas em vossos corações olhai as minhas mãos e os meus pés jesus ele exibe as marcas fosse um outro corpo que ele estivesse usando como ele falsificaria as marcas também nas mãos nos pés e no lado ele exibe as marcas um dia você vai ver jesus você vai ver jesus glorificado e apesar dele estar glorificado ele conserva as marcas da cruz coroa de espinho cicatrizes na testa marcas nas mãos nos pés e no lado ele faz questão de carregar essas marcas com muita honra porque essas marcas comprovam que é ele mesmo que ele morreu ressuscitou esteve conosco por 40 dias depois de ressuscitado subiu aos céus e ao todo poderoso ele mesmo essas marcas são a prova as marcas que ele carrega são os documentos de identidade de jesus então ele mostra mesmo e dizendo isso mostrou-lhes as mãos os pés e o lado continue acompanhando alegraram-se pois os discípulos ao verem o senhor disse-lhes então jesus segunda vez passeja convosco não acreditando eles ainda por causa da alegria porque ficaram admirados demais e estando admirados perguntou-lhes jesus tem diz aqui alguma coisa que comer isso foi bárbaro né isso foi bárbaro você já viu o espírito comer alguma coisa você vai no terreiro eles dão comida pro espírito volta lá no dia seguinte tá tudo bichado o espírito não comeu nada eles botam a cachaça lá pro espírito se a garrafa tiver vazia foi o pai de santo que foi lá de madrugada e ó porque se ninguém mexer vai tá do mesmo jeito já viu o espírito comer alguma coisa aí jesus está dando essa prova técnica tem diz aqui alguma coisa que comer ele não estava com fome amados ou quem sabe estava porque a última a última refeição foi quinta quinta-feira quinta-feira noite ele celebrou a santa ceia não comeu nada na madrugada da prisão foi pra cruz em jejum foi pra sepultura de barriga vazia quem sabe ele está com fome mas eu acho que não precisa comer ele não morre de fome morre eu acho que ele não precisava comer mas comeu para provar que não é um espírito tem diz aqui alguma coisa que comer então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel deve ser uma combinação horrível mas mas se era o que tinha para comer então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel o que ele tomou e comeu diante deles ficou todo mundo de boca aberta e Jesus comendo o peixinho lá e comendo o mel meu Deus do céu é muito sacrifício para o nosso salvador peixe e mel tenta um dia comer isso na tua casa só para você sentir o que Jesus sentiu e que sacrifício a mais ele fez para provar que está vivo e Marcos nos diz em seguida que naquela hora né e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haver incrido nos que o tinham visto já ressuscitado quem que já tinha visto ele ressuscitado a Maria Magdalena e as mulheres mas eles não acreditaram os dois discípulos no caminho de Emmaus também falaram aí Jesus dá uma bronca é muita incredulidade por que que vocês não acreditaram naqueles que já tinham visto e deram testemunho depois lhes disse são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abri o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas estas são as verdadeiras testemunhas testemunha de Jeová não é testemunha não as verdadeiras testemunhas são essas vós sois testemunhas destas coisas assim como o Pai me enviou também eu vos envio a vós e havendo dito isso assoprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo a aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos só que o Tomé não estava lá né e o João dá esse detalhe ora Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus tanto a palavra Tomé como a palavra Dídimo quer dizer gêmeos só que o nome está escrito em aramaico e o outro está escrito em grego mas é a mesma pessoa ora Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus diziam-lhe pois os outros discípulos vimos o Senhor ele porém lhes respondeu se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não meter a mão no seu lado de maneira nenhuma crerei isso aconteceu naquele domingo o domingo da ressurreição Tomé não tinha visto mas Tomé falou que só acredita se ele puder cutucar a ferida se ele puder conferir não fique bravo com Tomé não graças a Deus que o Tomé duvidou porque isso vai obrigar Jesus a fornecer mais provas de que é ele mesmo que ressuscitou Tomé fez um favor pra gente foi de Deus continue acompanhando oito dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles chegou Jesus estando as portas fechadas pôs-se no meio deles e disse passa já convosco você vê oito dias depois se Jesus apareceu no domingo quer dizer correu a semana inteira e o Tomé dizendo não acredito não acredito não acredito só se eu colocar o dedo semana inteira o Tomé ficou não acredito não acredito não acredito chegou no outro domingo nada segunda-feira eles estavam reunidos portas fechadas e Jesus aparece no meio deles e diz passa já convosco depois disse a Tomé chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos chega a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas mais incrédulo mas crente respondeu-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu disse-lhe Jesus porque me viste e creste bem-aventurados os que não viram e creram quem aqui crê sem nunca ter visto você é bem-aventurado bem-aventurada é uma bem-aventurança é uma felicidade acreditar sem nunca ter visto bem-aventurado quem nunca viu e crê aí Jesus Cristo vai fazer outra aparição vamos ver porque Lucas nos deu a informação que ele ficou por 40 dias ainda na terra então nós estamos pegando alguns episódios referente a esses 40 dias então vamos lá depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades o mar de Tiberiades é a mesma coisa que o mar da Galiléia é o mesmo mar é que Herodes Antipas ele construiu uma cidade lá à beira do mar da Galiléia e botou o nome naquela nova cidade de Tiberiades só para adular o imperador romano então ele chamava o mar da Galiléia de mar de Tiberiades só para abajular o imperador mesmo o imperador romano então é o mesmo mar então João está dando a informação depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades e manifestou-se deste modo estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo aquele que já tinha duvidado uma vez Natanael que era da Cana da Galiléia os filhos de Zebedeu quer dizer o próprio João e o Tiago e outros dois dos seus discípulos disse-lhes Simão Pedro vou pescar responderam-lhe nós também vamos contigo saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam mas ao rouper da manhã Jesus se apresentou na praia todavia os discípulos não sabiam que era ele disse-lhes pois Jesus filhos tem diz alguma coisa de comer aqui outra prova material e técnica outra prova ele quer comer responderam-lhe não disse-lhes ele lançai a rede à direita do barco e achareis lançaram-na pois e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes então aquele discípulo a quem Jesus amava entre parênteses João João era engraçado né no evangelho de João ele diz isso o tempo todo pra se referir a ele mesmo ele se achava o mais amado né ele se julgava o mais amado na verdade Jesus amava a todos iguais mas ele se achava o mais amado então ele usava esse título aquele discípulo a quem Jesus amava me fala então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor quando pôs Simão Pedro ouviu que era o Senhor singiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra senão cerca de duzentos côvados ora ao saltarem em terra viram ali brasas um peixe posto em cima delas e pão disse-lhes Jesus trazei algum dos peixes que agora apaiastes entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e apesar de serem tantos não se rompeu a rede disse-lhes Jesus vinde comei nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu? porque sabiam que era o Senhor chegou Jesus tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos aí eles comem lá estão comendo lá na beira do mar da Galileia João continua contando depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de Jonas amas-me mais do que estes? respondeu-lhe sim senhor tu sabes que te amo disse-lhe apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe Simão filho de Jonas amas-me? respondeu-lhe sim senhor tu sabes que te amo disse-lhe pastoreia as minhas ovelhas perguntou-lhe terceira vez Simão filho de Jonas amas-me? perguntou-lhe a terceira vez a mesma coisa está certinho Jesus está anulando as três vezes que Pedro negou porque as palavras tem poder Jesus está anulando o que ele tinha falado antes Simão filho de Jonas amas-me? entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez amas-me? e respondeu-lhe senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que te amo disse-lhe Jesus apacenta as minhas ovelhas você quer dar uma prova para o senhor para o senhor Jesus que você o ama não é ficar dizendo eu te amo eu te amo eu te amo é apacentar primeiramente os cordeiros o cordeiro é o carneiro jovem o cordeiro é ainda o carneiro quando é bebezinho é o filhote de carneiro o cordeiro o cordeiro é o filhote do carneiro é o filhotinho apacenta os meus cordeiros o que ele quer dizer com isso? os novos convertidos amados os que estão iniciando na fé precisam de acompanhamento precisam de instrução precisam de cuidados você me ama apacenta os meus cordeiros aí Jesus pergunta pela segunda vez você me ama? então pastorei as minhas ovelhas aí ele já está falando do rebanho dos membros e depois ele fala apacenta as minhas ovelhas é cuidar das ovelhas quer dar uma prova de que você ama Jesus? tem que apacentar os cordeirinhos e tem que cuidar das ovelhas cuidar um dos outros cuidar do rebanho que ele comprou com seu próprio sangue porque ele é o verdadeiro pastor a tarefa de apacentar o rebanho é de todo o rebanho de todo o povo de Deus em verdade em verdade te digo que quando eras mais moço Pedro te singias a ti mesmo e andavas por onde querias mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queres ora isto ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus e havendo dito isto ordenou-lhe segue-me Pedro vai morrer quase nu como Jesus crucificado também mas de cabeça para baixo vai ser amarrado e levado para onde ele não quer Jesus está falando como que ele vai morrer com que morte que ele iria glorificar ao Senhor você vê o que Pedro fez quando o jovem ia para onde queria falava o que pensava Jesus disse mas não vai ser assim quando você ficar mais velho você quando era jovem falava o que queria me negou três vezes foi para onde você quis fez tudo o que você teve vontade mas quando você ficar velho você não vai fazer o que você quer outros te levarão para onde você não quer ir te despirão é assim que você vai morrer segue-me aí ele vai ter que seguir Jesus até o fim até cumprir esta profecia e ela se cumpre mesmo e Pedro virando-se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara senhor quem é o que te trai ora vendo Pedro a este perguntou a Jesus senhor e deste que será quer saber qual é o futuro do João respondeu-lhe Jesus se eu quiser que ele fique até que eu venha que tens tu com isto segue-me tu divulgou-se pois entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer Jesus porém não disse que não morreria mas se eu quiser que ele fique até que eu venha que tens tu com isso este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro desculpe mas João não respondeu João quando escreveu isso já estava com 90 anos de idade todos os outros discípulos já tinham morrido e João ele mesmo escreve ó Jesus não disse que ele não iria morrer mas Jesus disse se eu quiser que ele fique até que eu venha que tens tu com isso não respondeu nada não respondeu tem um mistério aqui e apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus agora nesses 40 dias que Jesus ficou ali nós temos o relato dos últimos momentos então vamos lá antes dele subir aos céus hein tá bom Jesus ressuscitou hoje apareceu por eles hoje mas agora ele já está transcorrendo os 40 dias já fez três aparições para eles transcorreram os 40 dias o último dos 40 dias quando ele estava aqui na terra vamos acompanhar aqui os momentos finais partiram pois os 11 discípulos para a galiléia para o monte onde Jesus lhes designara e foi visto por mais de 500 irmãos quando o viram o adoraram o adoraram mas alguns duvidaram e Jesus falou lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado então os levou fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou e disse-lhes ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão ele não apenas subiu ao céu mas está dando poder e ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual de mim ouvisteis porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder aqueles pois que se haviam reunido perguntavam-lhe dizendo Senhor é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel respondeu-lhes não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos tendo ele dito estas coisas aconteceu que enquanto os abençoava apartou-se deles e foi elevado ao céu enquanto eles olhavam uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco os quais lhes disseram varões galileus por que estáis olhando para o céu esse Jesus esse viu esse Jesus esse Jesus que vocês conhecem esse mesmo que ressuscitou esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir ora o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Jesus pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome é o único que pode dar vida é o único nome que pode dar vida veja eu só quero terminar lendo esse parágrafo aqui e adorando eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras que está perto de Jerusalém a distância da jornada de um sábado já estive no monte das Oliveiras eu vi aquelas Oliveiras orei no monte das Oliveiras do monte das Oliveiras você olha e você vê a cidade velha de Jerusalém é lindo demais o monte das Oliveiras foi o último lugar que Jesus pisou antes de subir aos céus e a profecia de Zacarias diz que quando ele voltar ele vai pisar de novo no monte das Oliveiras o último lugar que ele pisou antes de subir será o primeiro lugar que ele pisará nesse planeta quando voltar você precisa conhecer aquele lugar todo mundo devia conhecer aquele lugar que vontade que eu tenho eu já falei assim Jesus se o senhor demorar bastante eu vou ficar velho aí eu vou alugar um apartamento lá em Jerusalém vou estar velhinho eu vou ficar esperando o senhor lá em Jerusalém quero estar lá quero ver o monte das Oliveiras se abrir em dois na hora que ele pisar quero ver o cumprimento dessa profecia é lindo demais e eles voltaram então para Jerusalém e entrando subiram ao cenáculo onde permaneciam Pedro e João Tiago e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago de Alfeu Simão o Zelote e Judas filho de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele o cenáculo se transformou na primeira igreja cristã nesse planeta aquele cenáculo pertencia ao pai de Marcos que na época era um adolescente Marcos morava ali o pai dele era um homem rico em Jerusalém por isso que Marcos depois vai escrever um relato que ficou conhecido como Evangelho segundo Marcos porque ali na casa dele toda hora tinha gente contando um capítulo da vida de Jesus uma experiência da vida de Jesus e eles ficaram lá reunidos esse é o detalhe que eu quero levantar agora tem que ficar reunido no lugar o rebanho não pode ficar disperso o rebanho tem que estar junto Deus preparou esse cenáculo aqui pra gente esse é o nosso cenáculo é aqui que nós temos que estar reunidos adorando louvando orando pregando recebendo bênçãos tendo comunhão participando do corpo e do sangue patrocinando a pregação da palavra testemunhando apacentando os cordeirinhos apacentando as ovelhas pastoreando as ovelhas temos que ficar reunidos amados até Jesus voltar nós temos que esperar esse grande dia aquele que cumpriu tudo o que prometeu e que está nos provando que o que ele fala é a verdade brevemente brevemente em oculto nas nuvens dos céus ninguém perceberá isso ninguém verá isso brevemente em oculto com seus milhares de anjos espalhados nos quatro cantos deste planeta simultaneamente ele vai mandar tocar a trombeta e os anjos vão tocar exatamente no mesmo tempo como se fosse uma só trombeta quem está aqui vai ouvir e quem está no Japão também quem está na Austrália quem está na África quem está nos outros países do Oriente em toda parte na América do Norte em toda parte Norte, Sul, Leste, Oeste vai tocar simultaneamente ao mesmo tempo Jesus disse estarão duas pessoas trabalhando num campo um será tomado e o outro será deixado estarão dois trabalhando no moinho um será tomado e o outro será deixado estarão dois dormindo na cama um será tomado e o outro será deixado isso prova que ele vai vir ao mesmo tempo para o planeta inteiro enquanto em uma parte do mundo as pessoas estão acordadas trabalhando em outra parte do mundo elas estão dormindo descansando mas mesmo que você esteja dormindo se você for um salvo você vai acordar com o barulho da trombeta teu corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos e você vai ser arrebatado violentamente para encontrar com o Senhor Jesus nos ares vai ter gente acordando de manhã e dizendo cadê minha esposa será que a mulher foi na padaria esperar ela voltar vai levar uma bronca saiu eu nem percebi vai ter mulher acordando dizendo cadê o meu marido aonde será onde será que ele se meteu saiu sem avisar a hora que ele chegar vou dar uma bronca vai ficar esperando esperando e não volta mais tem gente que vai acordar e vai estar sozinho tem gente que vai virar as costas e o colega de trabalho sumiu o cara estava aqui sumiu que maluco e nesse dia também o Espírito Santo será retirado da terra quando o Espírito Santo for retirado da terra os corações humanos se endurecerão porque hoje quem quebranta o coração humano é o Espírito Santo é ele que convence o ser humano do pecado da justiça e do juízo se o mundo já está a essa loucura a violência e o desamor aumentando desenfreadamente imagine sem a ação do Espírito Santo nesse planeta que feras e bestas humanas os homens se tornarão eu não quero estar aqui na grande tribulação eu não quero estar aqui porque tudo que Jesus falou se cumpriu tanto a respeito dele mesmo como a respeito das coisas que estariam acontecendo nesse planeta antes da sua volta eu sei que ele vai voltar e eu preciso subir eu não posso ficar aqui não só se as duas testemunhas precisarem da minha ajuda mas aí Jesus vai ter que falar pessoalmente comigo João Ribe fica aí para ajudar as duas testemunhas aí eu falo tudo bem senhor vou ficar contra a vontade mas caso contrário eu não quero não quero não quero não quero porque aqui não será um lugar aprazível para se ficar não haverá mais lugar de paz na terra a violência vai realmente se espalhar num nível que a humanidade ainda não conhece Jesus disse que será uma tribulação tão grande como nunca houve na face da terra e nem jamais haverá eu não quero ficar e só tem um jeito da gente não ficar é entregar a vida para Jesus recebê-lo como o único suficiente exclusivo e eterno salvador e serví-lo permanecendo fiel até o fim ficando firme até o fim não se desviando não se afastando e não flertando com o pecado lá fora só tem um jeito é de você orar e vigiar ele disse vigiai porque não sabeis a que hora de vir o vosso senhor se o pai de família soubesse a que hora o ladrão iria roubar a sua casa ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser roubada mas acontece que o ladrão não avisa a hora que ele vai assaltar ele usa a surpresa como arma Jesus fez esta comparação até trágica porque ele vai vir como um ladrão mesmo sem avisar inesperadamente e o que ele vai levar desse planeta ele vai levar as catedrais ele vai levar esses templos suntuosos ele vai levar aparelhos de som magníficos palcos gigantescos telões enormes o que ele vai levar das igrejas as poltronas o que ele vai levar das igrejas os imóveis as propriedades o cofre da igreja o que tem de mais precioso dentro de uma igreja as almas que foram lavadas e remidas pelo seu sangue precioso que foi vertido na cruz do calvário a alma que é tão preciosa que ele deu a sua própria vida para resgatá-la é isso que ele vai levar então nós temos que estar aqui amados firmes quem não entregou a vida para Jesus ainda entrega enquanto ainda dá tempo e quem está afastado ou desviado volte para a casa do pai enquanto ainda dá tempo porque nós estamos chegando nos momentos finais o filho do homem há de vir numa hora em que não pensais vamos nos colocar todos de pé eu vou fazer um convite para você meu querido e minha querida vou fazer um convite agora porque um dia eu ouvi esse convite também eu ouvi a pregação do evangelho e quem fez o convite foi o meu tio Jaime Palharim ele que me ganhou para Jesus não obstante eu ter nascido num lar cristão não obstante meu avô ter sido o primeiro pastor da família não obstante meu pai também ter sido pastor mas eu tive um encontro real com Jesus eu não virei pastor aliás eu não queria ser pastor eu queria só ser salvo eu ouvi a pregação meu coração se moveu eu me arrependi e foi feito o convite de quem quer entregar a vida para Jesus e eu fui para frente dobrei o meu joelho e fiquei suplicando para ele me perdoar os meus pecados e para ele me aceitar do jeito que eu estava foi um processo foi um processo longo e estou ainda em processo mas quanto mais o tempo vai se esgotando mais eu vejo a urgência desse convite e a necessidade de espalhar essa mensagem porque quem ouvir pode crer e quem crer será salvo você agora tem o privilégio a oportunidade de entregar sua vida para Jesus e pode ter certeza que ele vai te receber do jeito que você está então não recuse esse convite não deixe para depois porque o tempo urge estamos vivendo momentos atribulados tempos trabalhosos como diz a profecia sobre esses últimos dias qualquer pessoa aí do mundo sente há uma expectativa no ar tem alguma coisa para acontecer todo mundo sente isso até a pessoa que não tem religião que não tem igreja ela sente uma expectativa uma angústia na alma tem alguma coisa para acontecer tem alguma coisa para acontecer você está ouvindo claramente agora o que está para acontecer a qualquer momento é o arrebatamento glorioso da igreja de Cristo o que está para acontecer é o maior êxodo de toda a história da humanidade milhares e milhares em todo o planeta desaparecerão instantaneamente aos olhos dos que ficarem será desaparecimento mas aos nossos olhos será o aparecimento do Senhor da glória porque nós vamos vê-lo ali nas nuvens dos céus é essa expectativa que faz a humanidade gemer é essa expectativa que faz a humanidade suspirar o que é que está faltando na tua vida só Jesus é só você entregar a vida para Jesus quando a gente fala na volta de Jesus o salvo se alegra o ímpio se apavora mas quando você entrega a vida para Jesus e tem certeza da tua salvação o temor e o medo desaparece aí só vem a alegria você começa a dizer Jesus volte logo eu também quero volta logo é a certeza da salvação se você entregar a vida para Jesus agora você vai ter a alegria da salvação a certeza da salvação eu tenho certeza que eu estou salvo amados eu tenho certeza que eu subo no arrebatamento já disse só fico se ele quiser que eu ajude as duas testemunhas só só se ele mandar mas caso contrário eu tenho certeza que eu estou no arrebatamento porque eu tenho um testemunho dentro de mim o próprio Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus que eu estou salvo a pessoa que é salva ela tem esse testemunho dentro dela a certeza da salvação então eu pergunto você quer ser salvo quer ter a certeza da salvação então receba Jesus o filho de Deus como teu único suficiente exclusivo e eterno salvador e quando a gente fala único é porque não tem outro não tem outro salvador quando a gente fala exclusivo é porque a exclusividade é dele ninguém entra naquele lugar se não for pelo sangue de Jesus quando a gente diz suficiente é porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém e eterno salvador porque por toda eternidade ele será o único salvador ele disse eu sou o alfa primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última letra do alfabeto grego eu sou o princípio e o fim aquele que é que era e que há de vir o todo poderoso ele deu esse testemunho ele é o todo poderoso e ele há de vir chegou a hora chegou a hora de você tomar uma decisão e entregar sua vida para Jesus basta um gesto levantar a mão é isso é assim que começa e eu vou orar por você se você levantar a mão e falar eu quero entregar a vida para Jesus eu e toda a igreja vai orar por você você é um cordeirinho nós vamos apacentar o cordeirinho quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador quem quer erga a mão direita assim bem alto todos que querem isso erga as mãos todos que querem oh glória oh glória vamos aplaudir oh glória todos que ergueram as mãos venham comigo aqui para frente e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada cordeirinho que nós vamos apacentar agora oh glória vamos aplaudir mais o Senhor Jesus eu quero chamar aqui na frente o filho pródigo a filha pródiga a pessoa que está afastada meu amado meu amado eu estou usando muito o exemplo de Judas Iscariotes para falar disso Judas Iscariotes era um dos doze discípulos de Jesus foi escolhido pelo próprio Senhor esteve com Jesus durante três anos dia e noite presenciou sinais prodígios e maravilhas ouviu todas as palavras que ele disse compartilhou todas as refeições com Jesus sabe aonde Judas vacilou na última noite na última noite poxa o cara ficou três anos ali firme três anos firme na última noite ele desvia você viu qual foi o fim de Judas Jesus disse seria melhor para tal homem se não houvera nascido adianta a pessoa servir ao Senhor dez anos quinze anos vinte anos trinta anos e desviar no final ficar sem igreja não tomar mais a santa ceia adianta servir Jesus anos e anos e depois no final você deixa de ter comunhão com ele Judas não participou da santa ceia do Senhor foi só depois depois que Judas escariote saiu que Jesus apresentou o pão como seu corpo e o cálice como seu sangue Jesus não deu a ceia para Judas não agora há quanto tempo você não toma uma santa ceia já é batizado nas águas há quanto tempo você não toma uma santa ceia puxa vida agora no final você vai jogar tudo fora sendo que você conhece a palavra Judas também conhecia a palavra Judas até recebeu bênçãos Judas era uma pessoa que cuidava da bolsa do grupo era o tesoureiro do grupo era uma pessoa de confiança entre aspas vamos dizer assim não é? era uma pessoa que tinha uma posição no ministério tinha uma posição importante no ministério e na última noite e dar uma vacilada daquela deixa o diabo entrar o diabo falou para Judas não fica aqui não vamos sair vamos buscar as 30 moedas vamos buscar os guardas isso aqui é mó bobeira isso aqui é coisa de gente fanática vamos sair fora e Judas foi deu lugar ao diabo você vai dar lugar ao diabo justo no fim pelo amor de Deus pelo amor de Deus você acha que a tua alma a tua alma não é importante para ele? você pensa que Jesus não lamentou a perda de Judas? Jesus lamentou muito você pensa que Jesus não lamenta a perda de cada alma principalmente de uma pessoa que o conhece chegou a hora de você se consertar se reconciliar com teu senhor se reconciliar com teu senhor ficar firme na igreja então em nome de Jesus se você acha que precisa vir aqui na frente olha não precisa nos contar nada sobre a tua vida não precisa contar porque que você saiu de outra igreja não queremos saber de nada disso não precisa nos contar nada e para Deus você também não precisa contar porque ele sabe de tudo única coisa que Deus quer ver em você agora é aquilo que ele viu no filho pródigo o filho pródigo disse assim com ele mesmo eu vou me levantar eu vou ao encontro do meu pai e eu vou lhe dizer pai peguei contra o céu perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho e ele foi arrependido é só isso que o pai quer ver em você quando o filho pródigo chegou lá o pai o abraçou o beijou e deu uma festa este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado Deus hoje quer dar uma festa por tua causa então em nome de Jesus filho pródigo e filha pródiga saia do teu lugar o pai está te chamando vem aqui pra frente nós vamos te receber nós vamos orar vai ter uma festa no céu por tua causa saia do teu lugar e venha não é só ele não tem mais gente não fique aí venha venha em nome de Jesus se eu pudesse pegaria cada um pela mão e traria aqui vamos aplaudir mais o Senhor Jesus se eu pudesse pegaria mas eu não posso tem que ser pelo convite tem que ser uma coisa espontânea você dizendo eu vou tem que ser você dizendo eu quero ir eu vou ao encontro do meu pai você que está com desejo de vir aqui na frente pastor eu não estou desviado nem desviada mas gostaria de ir aí na frente pra pedir perdão pra me consertar pra sair daqui hoje com a minha consciência em paz e com os meus pecados lavados então vem aqui na frente também em nome de Jesus vem venha porque não venha vai ser um momento especial este é momento de perdão de reconciliação vamos aplaudir muito nosso Senhor nós vamos ter que continuar nesse ritmo até o dia da volta de Jesus preste atenção nisso nós vamos ter que fazer uma análise não apenas diária mas de hora a hora a respeito da nossa vida espiritual porque Jesus disse vigiai porque não sabeia que hora de vir o vosso Senhor quer dizer quer dizer que a vigília tem que ser de hora a hora eu tenho que estar vigiando de hora a hora o tempo todo eu tenho que estar de hora em hora analisando a mim mesmo e vigiando e consertando a minha vida para que aquela hora não me pegue de surpresa amém o fato de você ter vindo aqui na frente mostra que você está entendendo isso que nós temos que fazer um conserto da nossa vida não apenas mais semanal ou diário mas de hora em hora de hora em hora um conserto da vida de hora em hora vigiando de hora em hora amém parabéns porque você veio quero falar com a pessoa que está assistindo pela TV ou alguém chegou para você e disse assiste esse DVD aqui você está assistindo quero falar com você que está ouvindo pela rádio em casa no trabalho no hospital na prisão na cadeia quero falar com você que está dirigindo e ouvindo essa mensagem é urgente quero entregar a vida para Jesus quero voltar para Jesus você que está ouvindo pelo rádio ou pela internet se ajoelha ao lado do teu rádio se ajoelha ao lado do teu computador se ajoelha ao lado do teu televisor você que está dirigindo não precisa parar o veículo coloque a mão direita sobre o coração e nós que estamos aqui na sede da paz e vida em São Paulo vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar como seria maravilhoso se o Todo Poderoso voltasse agora a gente aqui de joelho nessa hora aqui de contrição de arrependimento nessa hora de comunhão na casa dele meu Deus do céu a gente de joelho toca a trombeta agora ia ser muita felicidade eu não falo nem sorte é felicidade mesmo mas se você é de Cristo e se você vigia você poderá até estar dormindo mas um será tomado e o outro será deixado quem é de Cristo poderá estar dormindo mas vai acordar lá nas nuvens do céu e mais ainda você poderá estar dormindo no pó da terra já morto já morta e nem assim ele te esquecerá porque a palavra diz o mesmo Senhor descerá do céu com a larido com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro é as sepulturas vão se abrir Jesus é a ressurreição e a vida ele ressuscitou os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles quer dizer com aqueles que estavam mortos e ressuscitaram estão subindo nós nos encontraremos com eles nas nuvens dos céus e assim diz a palavra estaremos para sempre com o Senhor quem é de Cristo jamais será esquecido se você andar com Cristo nessa vida você vai andar com Cristo depois dessa vida quem hoje está com Cristo vai continuar com Cristo para sempre amém então coloque a mão direita sobre o teu coração vou chamar aqui o meu filho na fé pastor Ubiratana Araújo para a gente orar também vou pedir a igreja que estenda a mão na direção de cada pessoa ajoelhada você que está com a mão direita sobre o teu coração aqui na sede da paz e vida inclusive os que estão à distância ajoelhados ao lado do rádio ao lado do computador ao lado do televisor ou dirigindo orem assim comigo meu Deus e meu Pai diga com fé meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e o meu coração sente o desejo de se derramar diante de ti para suplicar o perdão de todos os meus pecados eu conheço Senhor as minhas iniquidades e o meu pecado está sempre diante de mim e é por isso que eu me ajoelho e eu imploro me purifica agora de toda iniquidade me lava Senhor com aquele sangue que foi vertido na cruz do calvário este sangue da minha vida da minha salvação Pai querido confirma o meu nome no teu santo livro e de maneira nenhuma risque o meu nome do livro da vida eu quero Senhor provar que eu te amo eu quero pastorear os cordeirinhos eu quero apacentar as ovelhas eu quero pastorear o rebanho eu quero Senhor provar que eu te amo até o fim eu quero nesta vida produzir muitos frutos por isso Senhor me transforma me restaura me renova tira de mim tudo que não te agrada coloque em mim o teu espírito a tua virtude o teu poder a tua unção porque eu quero ser uma testemunha viva de que o Senhor ressuscitou eu quero falar sobre isso para minha família para os meus vizinhos para os meus parentes para os meus colegas em toda parte eu quero anunciar que o Senhor está vivo eu quero ganhar muitas almas para o Senhor então me transforma então me restaura então me capacita então me dá condições então me dá poder e eu quero Senhor ser uma testemunha poderosa aqui na terra meu Pai bendito não me deixe cair nem voltar atrás nem desistir mas me fortalece mas me fortalece para perseverar até o fim por Jesus Cristo o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador para todos sempre amém continue em espírito igreja com a mão direita estendida na direção das pessoas que estão ajoelhadas pastor Obiratã ore por elas e também por aqueles que estão a distância Senhor nosso Deus e nosso Pai esta pessoa que está de joelhos meu Deus ela tem a certeza da sua ressurreição ela tem a certeza que não existe outro Salvador ela acabou de ter esta certeza e por isso confessando publicamente dobrou os joelhos diante do teu altar está agora orando com o coração quebrantado por isso meu Deus vem agora completar a obra que o Senhor começou há tanto tempo porque esta pessoa nem imaginava mas o Senhor já trabalhava há muito tempo neste coração apaga todos os pecados confirma o nome desta pessoa no livro da vida lança os pecados do mar do esquecimento e a partir de hoje guia esta pessoa através do teu Espírito Santo que o velho homem deixe de existir com suas paixões e concupiscências e que esta pessoa esteja cada dia mais firme neste cenáculo nesta casa que o Senhor preparou para que ela venha aprender a sua palavra e aqui Senhor que o Senhor venha aumentar a fé desta pessoa porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não deixe que ela se desvie para a direita e nem para a esquerda e assim da mesma maneira também abençoe aqueles que estão nos ouvindo por distância aqueles que não estão presentes aqui mas que também estão ouvindo esta mensagem guarda-os na tua presença livra-os também de todo mal e faça com que cada um deles esteja cada dia na tua presença para a honra e glória do teu santo nome é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus amém e graças a Deus vamos aplaudir o Senhor Jesus